Música Boa tarde galera, Globo Esporte tá chegando na área no feriadão, tá um pouquinho frio né? Mas o noticiário do esporte tá quente pelando, a gente vai falar sobre o quarto jogo do Atlético sem vitória no Brasileirão hein? Já já eu te mostro como é que foi esse empate com o Ceará fora de casa. Mas bora falar de Brasileirão primeiro? Porque o Atlético canta angustiado hein? Já é o quarto jogo sem vitória, lá em Fortaleza o placar ficou em branco contra o Ceará. O placar não se mexeu no Castelão, já o humor da torcida cearense deu aquela oscilada. O Hulk como de costume depois do aquecimento ele deu a camisa dele, é um torcedor, só que tem outra camisa circulando aqui ó. Nas mãos desse torcedor do Ceará, o Tiaguinho Paraíba, que é paraibano mas torce pelo Ceará, é a camisa do Everson. A torcida tá pegando o pé do Everson, é isso Renan? Eu acho que eu ouvi né, o pessoal mandando o Everson tomar suco de caju. Essa relação de amor e ódio, a gente sabe que o torcedor sim. Fui ovacionado antes do jogo e mais uma vez no final acabei tendo um pouco de xingamento, mas isso é normal, é futebol. Torcedor do Ceará, Everson conhece bem, 194 partidas no Vozão. Tem até gol marcado no Castelão, de falta contra o Corinthians em 2018. É meu segundo jogo contra a equipe do Ceará, num lugar que eu sempre fui muito feliz e nos dois jogos acabei não tomando gol. Nesse de ontem ele foi lá em cima para disputar a bola com o atacante Kleber de 1,99m. Viu a bola de Vitor Luiz passar perto. Salvou no chute rasteiro de Fernando Sobral. Everson pegou! E impediu que a bola chegasse para Matheus Peixoto, que estava sozinho. Foi pouco depois disso que ele caiu pedindo atendimento e a torcida se irritou. Vinícius, que até pouco tempo era terceiro goleiro no Ceará, mandou bem demais nesse chute de Rubens. Com o toque de calcanhar, Hulk deixou a bola pronta para o chute de Nátio. Mas a noite estava fácil para o astro atleticano não. Hulk foi acompanhado de perto por dois gigantes, Messias e Luiz Otávio. Está meio isolado lá na frente o Hulk. Os dois zagueiros do Ceará, Messias e Luiz Otávio, encarregados de parar o Hulk, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Hulk ainda assim procurou espaço. Hulk dominou, tenta tirar, limpou para o pé esquerdo e a bola sumiu. Quase marcou no fim do primeiro tempo. Para fora, para fora, para fora! Nem Hulk, nem Arana. Lançamento de Mariano, corte de Luiz Otávio. Chegou de carrinho também quando precisou. Graças a Deus consegui vencer alguns confrontos aí. E quando não tinha zagueiro perto, nem goleiro, Vargas errou o chute. Acabou de entrar, estava frio no jogo. Olha o Vargas, teve tempo de dominar. Manda de pé direito por cima do gol. Minutos finais emocionantes. Hulk de canhota. Ademir, meio que sem querer. Kaleb, com o tempo para tomar a melhor decisão. Fim de conversa no Castelão, 0x0. Quatro jogos em sequência sem vencer no Campeonato Brasileiro. Algo que não aconteceu na temporada mágica do ano passado. Mas ao galo, não dá tempo de ficar se lamentando. Porque no fim de semana, tem jogão daqueles contra o Flamengo. A gente sabe que é um confronto direto. Apesar das duas equipes estarem um pouco distantes ali do G4. Para que a gente possa voltar a vencer e continuar nessa caminhada na competição. Vem aqui para você ver como é que está a tabela do Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha. A Atlético ficou estacionado aqui na sexta colocação. Este vídeo é um oferecimento de 1xbet. Casas de apostas esportivas. Patrocinador oficial do Barcelona. Chelsea. Liverpool. Lyon, entre outros. E para começar a apostar é muito fácil. Deixei um link no primeiro comentário fixado. É só clicar, se cadastrar e utilize nosso cupom para ganhar seu bônus. E o América está na segunda página da classificação aqui. Ontem rolou a rodada do Brasileirão e pegou fogo. Foram seis jogos. O Lyon, ex-galo, foi o cara da rodada. Roda os gols aí para a gente ver. O Bragantino recebeu o Curitiba em Bragança Paulista. O primeiro gol foi do Lyon de falta. 1x0 para o Bragantino. Depois, o Arthur entrou na área. Chutou. A bola desviou. Fazendo 2x0 para o Bragantino. O Bragantino ainda abriu o placar. Ampliou o placar, na verdade. Põe o honra. Puxou o contra-ataque. Tabelou. E aí recebe de volta. Chega chapando. Fazendo 3x0 para o Bragantino. O Curitiba vai descontar com o Igor Paixão. 3x1. Ele recebendo e fuzilando dentro da área. O Bragantino fazendo 4x1 com o Adrian Martins. E por último, o Cleiton saiu muito mal aí. E o Curitiba aproveitou esse gol do Adrian Martins na categoria 4x2. O Flamengo recebeu o Cuiabá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. E o primeiro gol do Flamengo foi o Ayrton Lucas que fez. deu o drible da vaca, foi para a linha de fundo, chutou, chutou, rapaz, fazendo 1x0. E ali o Gabriel, o Gabi, o Gabigol, chame do que quiser. Fez 2x0, encerrando o jejum. Além do Galo, né, que ficou no 0x0 com o Ceará, ainda teve o jogo do América com o Fluminense aqui no Independência e também ficou 0x0. E tem mais gol do Brasileirão, roda aí, ó. Começando com o Goiás e Inter em Goiânia. O Edenilson abriu o placar fazendo 1x0 para o Internacional. Depois o da Silva na cobrança de escanteio fez de cabeça 1x1. E Allan Patrick fechou o placar Internacional 2x1. O Atlético Paranaense recebeu o Corinthians na Arena da Baixada. E o Roger Guedes fez o primeiro de falta, 1x0 para o Corinthians. E depois, pênalti de Raul Gustavo derrubando o Vitor Roque. E o Terence foi para a bola fazendo 1x1. É o seguinte, galera, 2022 é um ano de muitos campeonatos mundiais de modalidades olímpicas. Amanhã começa na Hungria o Mundial de Esportes Aquáticos. Nas águas da Hungria, o Brasil chega com um elenco estrelado. Medalistas olímpicos. Bruno Fratos, bronze em Tóquio, nos 50 metros livre, é um dos favoritos para subir ao pódio. A campeã olímpica da maratona aquática Ana Marcela busca o título inédito nos 10 km. E o Penta Mundial nos 25, prova que dura mais de 5 horas e meia. E Fernando Schaeffer, bronze nos 200 livre, não chegou como favorito nas Olimpíadas, mas levou medalha e quer surpreender mais uma vez. A gente tem bastante gente forte e está todo mundo muito perto. Então vai ser no detalhe ali que vai definir quem vai passar para a final, quem vai subir no pódio, quem vai ganhar a prova. Então acho que vai ser uma das provas mais emocionantes da competição. Eu estou bem animado. Além dos medalhistas olímpicos, o Brasil tem um nadador que não cansa de aparecer por aqui. Nicolás Santos vai disputar o seu 17º Mundial na carreira. Aos 42 anos ele já é o recordista mais velho da história dos mundiais. E como é um dos favoritos para os 50 metros borboleta, ele pode atualizar o próprio recorde. O que me mantém competindo até hoje com 42 anos é esses desafios que eu tenho que enfrentar. Provavelmente essa é a minha última competição de campeonato mundial de longa, né? Então para mim vai ser um marco participar dessa competição e fazer de tudo para ganhar mais uma medalha na minha carreira. E para o Brasil também. Medalha e recorde. Nada mal para uma despedida histórica. Calô, calô! Calô, calô! Calô, calô!